Dia 31 de outubro, nós eleitores brasileiros vamos ter uma oportunidade rara. Vamos poder nos manifestar pela continuidade de um processo que representou a erradicação de um segmento importante de brasileiros na miséria. A Constituição brasileira, no seu artigo 3º, inclui entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a redução das desigualdades sociais e regionais e a criação de uma sociedade livre, justa e solidária. O artigo 170 da Constituição, que é o que trata da ordem econômica, também diz muito claramente que entre os princípios da ordem econômica está o de reduzir as desigualdades regionais e sociais. Portanto, inverte o que estava no artigo 3º. Ora bem, ao longo da história e desde a Constituição, nada foi feito em prol disto, salvo nos últimos anos, isto é, no governo do presidente Lula. Começou a existir uma redução das desigualdades sociais e regionais, a erradicação da miséria, como está prevista no texto constitucional. Nós, eleitores brasileiros, vamos ter oportunidade de nos pronunciar a favor disso, porque com a eleição de Dilma Rousseff, estaremos escolhendo alguém que teve uma presença ativa, importante em todo esse processo desenvolvido nos últimos anos no Brasil. Como ministra-chefe da Casa Civil, a sua participação foi direta. em todo esse processo de evolução da sociedade brasileira. Se nós, brasileiros, desejamos realmente erradicar a miséria, a marginalização, reduzir as desigualdades regionais e sociais, se é isto que realmente nós desejamos, nós temos que fortalecer a continuidade desse processo, escolhendo alguém capaz de levar avante. Eu gostaria, como eleitor, de chamar a atenção para um ponto. Votar em Dilma não é votar em promessas, não é votar em palavras, mas em ação. Dilma tem em seu favor, por detrás de si, essas realizações de um governo do qual, como disse, ela foi parte e parte muito importante. O outro candidato tem palavras, tem promessas. Entre palavras e promessas, e de outro lado, entre realizações, parece muito mais sensato escolher as realizações. Que grandes realizações existe em relação ao governo do qual participou o outro candidato? a privatização. Em entrevista dada pelo ex-presidente, aquele que precedeu o presidente Lula, ele disse que uma das pessoas que o convenceu a privatizar a Vale foi exatamente o senhor José Serra. Vejam essa realização importante dele, talvez a maior dele. como eleitor, eu gostaria de dizer a todos os eleitores brasileiros que, porventura, me ouçam e me vejam, escolher a ministra Dilma não é escolher apenas uma mulher. Mulheres de valor, existem muitas. Mulheres na política, existem muitas. mas quantas mulheres deram um testemunho pela democracia tão completa quanto aquela que foi dada pela ministra Dilma. Com o próprio corpo, com o próprio sangue, ela testemunhou em favor da liberdade. Hoje fala-se em liberdade de opinião quem foi que enfrentou a ditadura sendo ainda uma jovenzinha. E uma jovenzinha que não precisava de nada disso, uma jovem de classe média. uma jovem filha ou neta de fazendeiros mineiros. Uma jovem cuja formação iniciou-se, formação religiosa, aliás, em colégio de freiras. Essa jovem, em defesa da democracia, em defesa da liberdade, colocou a própria vida em risco, colocou a própria integridade física em risco, ficou presa durante três anos, e foi torturada. E se manteve fiel ao longo de toda uma vida. Quantas mulheres podem se orgulhar disso? Eu diria que, para nós, brasileiros, homens, é um orgulho votar numa mulher como essa. É um orgulho ter uma brasileira com essas qualidades, e para as mulheres, então, nem se fale. É um orgulho que, representando as mulheres, esteja alguém com esse passado, com esse histórico. hoje, que se fala em liberdanto, em liberdade de imprensa, em liberdade disso, daquilo, mas quem é que lutou por essa liberdade? Foi nem mais nem menos que a candidata, hoje, Dilma Rousseff. Essa foi a mulher que lutou pela liberdade, pela democracia. Demais disso, a ministra Dilma Rousseff exerceu cargos públicos importantes, foi secretária no Rio Grande do Sul, ocupou mais de uma secretaria. Como ministra do governo Lula, ocupou mais de um ministério. Ocupou o ministério de Minas e Energia, e depois, o mais importante dos ministérios, o ministério, que equivale a um precargo de primeiro-ministro, na verdade, de ministra-chefe da Casa Civil. Esta mulher é a candidata em quem nós, brasileiros, podemos ter orgulho de votar. E podemos ter, não apenas esperança, mas crença de que ela cumprirá aquilo que ela está acostumada a cumprir. Isto é, realizará o progresso do Brasil como ela esteve acostumada a realizar. Meus caros concidadãos, eleitores como eu, e como eu, naturalmente preocupados em fazer a escolha certa, entre escolher promessas, entre escolher palavras, é melhor escolher alguém que já deu prova de tudo isso que eu acabo de dizer. Até o dia 31, sufragando nas urnas, Dilma Rousseff. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL